God of War Ragnarok Valhalla The Fallen content is meant to be experienced After completion of God of War Ragnarok And he contains spoilers Malta que não acabou God of War como tu por exemplo Moccas um abraço para ti Malta que se quiser obviamente Minimizar, não quiser Vamos jogar Eu já acabei o jogo portanto não tenho problemas em jogar De recomendação De combate dificuldade 10% increase Show me resolve, show me the heal Courage Pau, pau, pau Epá não man Tipo vamos para meio Siga Se bem que Para me lembrar do que se passou no God of War Eu tenho memória de Caca Sei que o outro hoje foi embora Né Estamos com o Mimir Sempre Acompanhar Não mete cinto de segurança ao Mimir Ele vai se baldar para a água Esse coisa De invitation O braço é que se assiste Isto é alguma direção que émos Vimos ou é só andar em frente Ele está a rodar a câmera sozinho Não somos nós Ok Já consigo ter outra vez controle da câmera É só para vermos onde é que é lá A estátua Ok Ok Temos que lidar à costa Esqueces do Mimir É só a chavar Isso Estávamos com uma roupa toda gira Back to basis Tiraram-nos as armaduras The shore Export the black sand shore Ok Skill goes codex Pois eu não sei se ele vai buscar o save ou não Mas parece que está tudo no máximo Não Alô Já não sabes subir isso? Caraças Isto é sempre aquela cena de Como é que as coisas funcionam? Não sei Como é que sobe esta parede? Não faço ideia Sobe lá isso Sobe isso Sobe isso Sobe isso Estou sem nabo Eu? Círculo? Vocês sabem que o jogo já estava desinstalado da consola E estava desinstalado da minha mente Não é? É quase como reaprender-me Tantas mecânicas Tantos jogos diferentes Bora lá Como sempre Vê-se que há cada quentinho Não parece que ninguém está aqui para nos welcome Vá-se que o jogo já está desinstalado da minha mente Vá-se que o jogo já está desinstalado da minha mente Que o jogo já está desinstalado da minha mente Para ser o seu próprio mestre O mestre mesmo A mais poética Como você está dizendo Mas sim Que o jogo já está desinstalado da minha mente Bem, vai começar o punk rock Certo? Oh oh Ok, rebolar Isto é para reconhecer Então, não defende Toma aí Que grande naviça que eu sou meu Supostamente aqui Ou canta Vamos abrir isto Lute Espera aí Reza que eu já te digo Path of the spear Part of the blades Spear of blades Spear of blades Eu gosto mais de blades Gosto mais de blades Ok, chama-me uma árvore nova É isso? Como é que se muda para as blades? Temos que trocar aqui no menu ou não? Bom, já vemos Mais uma árvore Loot Sega Está feito? Ok Light running attack Light running attack Light Light Flames Oh Hades Vamos para flames Certo? Estamos a arder Próxima Já estou a ver Já estou a ver que isto é um Um sistema de salas Temos que eliminar todos os inimigos Não é? Obrigado Reza por me lembrares Ok Nós viemos daqui Podemos subir aqui Ou então ir aqui baixo É isso? Temos ali mais marca Master seal currency Ok Temos também a lança Isto não se parte Aquela porta foi de onde viemos Foi não foi? Subimos aqui O que é que é isto? Ainda estou meio perdido Olá Já percebi Já percebi que Bifrost Será que tenho força Opa Pronto Já foste Começa bem Começa bem Oh Era suposto que morrermos ali Que éramos demasiado fragos A Freya está sempre zangada Está com a nossa Nealtuador Três dias atrás Quem o Atreus? Não Não Face o passado Face o futuro Master Valhalla Master thyself E Então direções aqui Não Signatura Quem mais sabe de esta entrada? Odin E nós É provavelmente uma trapa Você está pensando em ir de volta. Você vai me juntar? Oh, não me deixe entrar em sua questão pessoal. Além disso, eu não posso. Não é que os dois de vocês, eu nunca morro. O que acontece se eu voltar para dentro? Bem, isso depende de você. Valhalla se lembra das memórias dos que entrar. Pois, que é aquilo que eu já tinha lido, que era uma homenagem aos jogos anteriores. Vamos reviver algumas das cenas, não é? Dos jogos anteriores. Claro, claro que sim. Vem. Secretário, talvez depois podíamos continuar com aquela conversa. O Mimir não vai connosco? O que é que nos vai fazer companhia? Ah, não, vai, vai. Tem que ser. O que é? Ela pediu-nos em casamento? A sério? Eu não me quero casar? É? 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 Eu já passei por isto, não pode ser. Sou muito novo. É melhor irmos para valá-la. Há responsabilidades. Domésticas. Vamos embora. escolher uma shield em Spartan Rage. Valhalla necessita-te de performar o ritual de seleção. Certo. Fist on fire. Ou um escudo. Ah, eu vou para o escudo. Guardian Shield. E vamos escolher um dos escudos. Eipa, sei lá agora qual é que é o melhor. Ok. Shield punch. Ah, isto parece-me fixe. Vamos fazer isto para agora. Ah, Luís Cunha. Sei o que é que estás para aí a dizer. Sei. Aquele mini-jogo. Dos primeiros jogos. Sim, senhora. Bora. Ah, é? Como é que se faz isso? Então, mas eu fiz o ritual. Eu escolhi. E agora? Está feito. Isto é para escolher outro. Fury. Ah, temos que escolher sempre um Spartan Rage. Ok. Fury, Valor. Pá, sei lá agora qual é o melhor. Vamos para Fury. Já está equipado. Certo, senhoras. Speak. O que você sabe deste lugar? O desafio da Valhalla não é apenas sobre sobre sobreviver os obstáculos. É sobre a forma que você sobreviver. Como você demonstra a maestria dos seus próprios poderes. Nós podemos guiá-lo por um caminho, mas Valhalla será o juiz do seu progresso. Volte-me quando você conhece o Gorda. E nós vamos observar os obstáculos. E tem tudo. O que você tem que dizer? Ok. Ok. Step up to the gate when you're ready to proceed. E nós podemos observar. Air. Gunnar. Com mim. Não consigo andar mais? Ok. É assim que se abre um portão. Pois foi o que fizemos ao bocado. Fizemos um breaching com as nossas mãos. Abrimos a porta. Não andamos a cantar. Leifa. Mais fácil assim, não é? Ou seja, aqueles senhores com quem eu partia ao bocado era suposto perdermos. Para sentirmos. Olha, isto é o que vai acontecer. Vem preparado. Olha, onde estás? Olá, agora já tenho um escudo. Ok. Já não brincas em serviço, não é? E então? Ok. Aí está. O Kratos está de volta. Estamos a brincar? Ok. Vamos abrir aqui o meu loot. Outra vez. Freezing. Ou Siphon Strike. Vamos para o Freezing. Freezing é fixe. Certo. O que é fixe é que a da... Deixemos despachar primeiro o índio. Depois a gente já atende vocês, está bem? Quem vem primeiro? Tu? Tu? Nem tocam nem xixa, vocês? Não, não. A memória muscular começa a regressar, malta. E... Começamos-nos a... A lembrar, não é? Ou seja, isto será tipo um roguelike, em que vamos avançando nas salas, escolhendo o caminho das habilidades. Se morremos, voltamos ao início. É isso? É que eu não sei muito sobre este... Este vai lá, não é? Portanto, me isso não vai... Está-me a aparecer aqui um... Está-me a cheirar aqui um bocadinho de Hades. Não é? Vamos avançando, escolhemos uma habilidade ou outra. Siga. Rita agora. Ok. Parece-me que estivemos aqui um bocado. Sim, foi aqui que estivemos. Ali, fomos para trás. E agora é que estamos obrigados a ir para aqui. Está com um cadeado, quer dizer que... Não dá. Vamos ali. Vamos ali. O que é que o Realme puder pedir para um general que ganhou o Ragnarok? E o que é que tenta salvar vidas? Com você em voo, a nossa whole peacekeeping council poderia realmente fazer algo de bom. Esta posição, este título, eu a acertou antes. Você sabe o que aconteceu. Ela sabe o que eu te pedi. Ok, estamos ali embaixo de uma porta. E não te passa nada. Vão ver como longe eu vim. Como longe eu vim. Eu o fiz, eu o caminho de corrida daquela vida. Aquele título. Aquele trono. O que é isto? Nada. Aqui, selado à mesma. Bem, temos ali aquela porta. Aqui em cima também não. Ali também não. Tudo cadeado. Temos que ir àquela porta, não é? Será isto? Isto tem-se que até mapa. Isto parece-me ser super linear, não é? Linear, ou seja... Não, não é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Claro que é o trono de Kratos. Claro que me lembro. Voltámos. Acabámos a run, foi. Não, não, você sabe. Às vezes você chega tão longe como você está pronto para ir. A decisão de Valhalla foi a sua. Isso significa que você está terminado lá? Não. Eu vou descobrir quem me convidou. Não é? Você está seguro de que é para morrer? Oh, acho que estamos bastante acostumados a morrer neste momento. Não seja louco, Mimir. Valhalla te restaura depois de uma morte honrable em combate, mas além disso, ela faz suas próprias regras. E se você não joga por eles, Kratos, o medo da morte lá é real. Isso é bom saber. Se por bom, você quer dizer que é desconcerto. Eu desejo-te sucesso. Realmente. Muito bem, pá, eu... Isto é basicamente um tutorial. Ou seja, é lá explicar-nos que ou completamos o loot, previsto que foi o que fizemos, e depois obviamente que vamos abrir mais portas a... de forma a avançarmos e explorarmos aquilo que ele diz, quem é que o convidou, ou então morremos e voltamos aqui à mesma e começamos de início. Pronto, já percebi. Mais ou menos o loop. Voltamos à praia. Malte, é isto. Tchau. 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 Tchau.